O Núcleo do Ribatejo da Associação Alzheimer Portugal organizou em parceria com a Delegação da Ordem dos Advogados de Santarém e com a Câmara Municipal da mesma cidade um workshop subordinado ao tema Os Direitos das Pessoas com Incapacidade, o seu exercício e formas de suprimento no direito português e soluções previstas noutros ordenamentos jurídicos. A Mesa de Oradores foi composta pela Presidente da Associação Alzheimer Portugal, Maria Rosário dos Reis, Nuno Videira, ambos juristas e Filipe Gomes, psicóloga clínica. Alzheimer é uma doença do foro neurológico e Rosário dos Reis explica-nos um pouco como detectar alguns sinais que podem indiciar a doença. A doença de Alzheimer é uma doença que afeta o cérebro, é uma doença do foro neurológico e que afeta várias funções do cérebro. Desde logo a memória, por isso nós temos que é uma doença da memória. Quando a pessoa começa a ter falhas de memória, não são quaisquer falhas de memória, mas falhas que comprometem as nossas atividades do dia-a-dia, esquecimentos muito frequentes e que comprometem o nosso dia-a-dia, sistematicamente nos esquecemos da chave do carro na porta do carro, nos esquecemos onde pomos as coisas, nos esquecemos do nome das pessoas, e isso são sinais de alerta. Assim como algumas alterações de personalidade, de comportamento, podem ser sinais. Podem ser. O que é que isso significa? Que devemos procurar um médico e fazer um despiste para ver o que é que temos. E se o que temos é doença de Alzheimer, se for esse o caso, é enfrentar e procurar apoio, não só junto dos clínicos, mas de todos os profissionais que estão aptos a apoiar e fazer intervenção correta, farmacológica e não farmacológica. A temática do workshop prende-se com uma necessidade urgente de alertar a sociedade para as questões relacionadas com os direitos das pessoas que padecem desta doença. Temos que ir junto de quem cuida ou de quem pode tomar decisões importantes para a sua vida, como, por exemplo, os magistrados e também dos advogados. Que têm a obrigação de defender os interesses dos seus clientes e clientes esses que cada vez pode acontecer que sejam pessoas diagnosticadas com doença de Alzheimer, uma vez que se tem trabalhado no sentido de obter diagnóstico precoce e de destruir uma série de tabus que leva a que as pessoas não enfrentem a situação e não tentem encontrar medidas para proteger o seu presente e o seu futuro. No que respeita às soluções, Maria Rosário dos Reis aponta um conjunto de ideias que a Associação defende. Nós pretendemos pressionar os decisores políticos, nomeadamente fazendo-lhes ver que noutros ordenamentos jurídicos já há respostas mais atuais e mais adequadas à situação das demências, que como nós sabemos, são situações que se arrastam no tempo, não são situações de tudo ou nada, como a doença instala-se de forma insidiosa. No início, a pessoa não tem propriamente uma doença e ainda está capaz de tomar as suas decisões por si. E isto não se compadece com aquilo que nós temos, que é aquele processo rígido do processo de intradição, que é um processo de tudo ou nada. A pessoa é capaz ou é incapaz. Ora, não é assim. Posso ser capaz para determinada categoria de atos e não ser capaz para outros. Isto já foi pensado, já houve reflexão sobre isto e já há consagração legal em muitos países, nomeadamente aqui na vizinha Espanha. O que nós queremos é efetivamente pressionar os nossos decisores políticos para que tenham mesmo que alterar rapidamente a legislação que vem de 1966. Ao nível local, a associação conta com algumas iniciativas, como nos conta a Presidente. Há grupos de apoio psicológico e temos também atendimento social. Aproveito para dizer que temos tido, desde o primeiro dia, uma grande ajuda por parte do município de Almeirim, que nos ajuda financeiramente e mesmo estrategicamente. Ainda há dois anos, realizámos aqui as primeiras jornadas ibéricas, com um grande apoio por parte do município. A parceria com a Ordem dos Advogados justifica-se na medida da discussão dos direitos dos doentes, como nos explica Lúcia Mata, representante da Delegação de Santarém. Um dos temas deste fórum, digamos assim, tem a ver com os direitos do doente de Alzheimer. Os advogados têm todo o interesse em discutir estes assuntos, em estar preparados para encontrar soluções no sentido da proteção dos direitos desses doentes. E por isso, desde logo, manifestámos a nossa disponibilidade para colaborar com a Associação e nos fizemos aqui representar e, enfim, temos aí alguns colegas verdadeiramente interessados no problema. Para a Presidente da Associação Alzheimer Portugal, a formação dos advogados e a sensibilização dos juristas para este fenómeno é fundamental. Pode, desde logo, sensibilizar os advogados, porque, como nós vimos, ainda não é muito habitual nós termos nos nossos consultórios clientes com demência a quererem ser eles a tratar dos seus próprios assuntos. É importante que nós, advogados, estejamos preparados para isto, porque não estamos a falar de um cliente qualquer. Estamos a falar de um cliente que precisa também de um acompanhamento humano muito forte. A Associação Alzheimer Portugal conseguiu reunir uma plateia participativa e deixa-nos antever o futuro com algum otimismo no que respeita aos direitos destes doentes.